Olá, demos uma pausa durante o recesso legislativo e agora estamos de volta, iniciando o 2024 com muita informação sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Na edição do Jornal Panorama de hoje, você vai ver. Sessão Solene abre os trabalhos deste ano com participação de autoridades. Comissões temáticas voltam a se reunir a partir desta terça-feira. Produtores rurais do Noroeste do Estado recebem orientações técnicas para diversificar e impulsionar atividades no campo. As atividades legislativas foram retomadas nesta segunda-feira. Foi realizada uma sessão solene de instalação dos trabalhos da atual sessão legislativa ordinária. Mais informações com a repórter Patrícia Bravinho. Olá, Gabi. Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Alias. É isso mesmo, Gabi. As atividades legislativas foram retomadas nesta segunda-feira aqui no plenário de Irceu Cardoso. A sessão solene que marca o início dos trabalhos contou com a participação de diversas autoridades, representantes dos poderes estaduais, como o vice-governador Ricardo Ferraço, o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro Domingos Taufner, o presidente do Tribunal de Justiça, Samuel Vieira Brasil Júnior, e o subprocurador-geral do Estado, Alexandre José Guimarães. O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, discursou na tribuna. O parlamentar destacou o protagonismo da Assembleia na estrutura dos poderes e os avanços do legislativo nos últimos anos. A casa é essa, como você mesma disse, a segunda mais transparente do Brasil, empatada tecnicamente com a Assembleia do Distrito Federal, o poder mais transparente do Espírito Santo, uma Assembleia 100% digital, aliás, a primeira Assembleia 100% digital, e uma Assembleia que garantiu, diferente de outros estados da federação, a melhor segurança jurídica, para que nós possamos ter aqui a segurança jurídica necessária para o governo investir, para as empresas continuarem aqui investindo e atrair novos investimentos. É uma Assembleia que respeita a sua composição, uma composição heterogênea, uma composição onde cada um aqui representa uma fatia da sociedade. Estou falando de um universo de 4 milhões de habitantes que tem a população do Espírito Santo e 30 parlamentares representam esse conjunto. Então, aqui nós temos um objetivo claro, mesmo debatendo, divergindo e não concordando, às vezes, com a posição de um colega, mas respeitando sempre. E, no final, o plenário, com a sua soberania, dá o resultado que ele entendeu ser o melhor e, nesse caso, para o Espírito Santo. Então, esse é o trabalho e a missão da Assembleia Legislativa que eu lidero e que estou muito feliz em inaugurar o ano legislativo para muitas entregas que faremos em 2024. Entre as expectativas para o novo ano legislativo, o Marcelo Santos destacou a realização de um concurso público na Ares. Vai ser um concurso duro. Nós queremos aqui ter um maior índice de qualificação daqueles que estarão ingressando aqui na casa através desse concurso público. Estamos na fase agora de fazer o convite às empresas que vão fazer a realização do concurso. Tem uma novidade no concurso. Nós poderemos incluir aqui a polícia legislativa, porque nós estamos aqui transformando um quadro de servidores em policiais legislativos e talvez tenhamos que ampliar esse quadro. Não é nada muito grande, mas vai figurar, possivelmente, no concurso da Assembleia, o policial legislativo. Então, em pouco tempo, nós estaremos anunciando a empresa que vai promover o concurso público. que eu gostaria muito de estar nomeando e dando posse aos novos concursados já no início do segundo semestre desse ano ainda. Já o vice-governador Ricardo Ferraço falou sobre a manutenção da convivência respeitosa e cordial entre os poderes constituídos. Que possa ser um ano de muito trabalho, de muitas realizações, de muita entrega ao cidadão capixaba e, sobretudo, da manutenção desta convivência muito respeitosa, muito amigável, muito cordial, independente da convicção, da compreensão, do compromisso que cada um deve ter com a sua vida, com as suas convicções, com a sua ideologia. Foi assim, em 2023, que juntos nós assistimos, mais uma vez, o Estado do Espírito Santo dar passos largos na direção da sua consolidação e da sua organização. Ferraço destacou ainda o trabalho desenvolvido pelo governo do Estado, dando destaque à nota A, atribuída ao Espírito Santo pela Secretaria do Tesouro Nacional e aos investimentos realizados pelo Executivo. Foi por conta desse esforço e desse trabalho que, em 2023, mais uma vez, o nosso Estado foi classificado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, de novo, nota A, o que significa dizer que nós somos um Estado organizado. Nós somos um Estado que cuida das contas públicas e, quando você cuida das contas públicas, você pode cuidar dos seus cidadãos. Nós comemoramos, mais uma vez, por 12 anos, de maneira ininterrupta, o Espírito Santo é o único Estado brasileiro que, por 12 anos, recorrentemente, é nota A na Secretaria do Tesouro Nacional e isso é fruto, resultado e produto desse trabalho coletivo. A solenidade contou ainda com a presença de outras autoridades, como o Defensor Público-Geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, o presidente da OAB, Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, a presidente da Federação das Indústrias, Cris Samorini e o secretário da Casa Civil, David Diniz. Na abertura da sessão, a banda da Polícia Militar executou os hinos Nacional e do Espírito Santo. Obrigada, Patrícia. Essa sessão solene reabriu os trabalhos parlamentares, mas a sessão ordinária e as comissões começam nesta terça. Vamos dar uma conferida na agenda dos próximos dias? A repórter Luciana Venesbar traz as informações. Na terça, os trabalhos começam com a reunião da Comissão de Meio Ambiente às 9h. Logo depois, às 11h, tem reunião do Colegiado de Cooperativismo. Em discussão, a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil e o desenvolvimento do cooperativismo capixaba. Ainda na terça, às 11h30 da tarde, tem reunião da Comissão de Justiça. Na sequência, às 3h da tarde, tem a primeira sessão ordinária do ano. Aí sim, com a retomada da discussão e votação das proposições legislativas. Na quarta, às 9h da manhã, tem Tribuna Popular, um espaço que recebe representantes da sociedade civil para debater temas de interesse público. Isso acontece durante a sessão ordinária. Na sexta-feira, a Casa dos Municípios da Assembleia promove em São Domingos do Norte um dia de campo do projeto Arranjos Produtivos. O tema é a cultura do maracujá, do preparo após colheita. Lembrando que as atividades da Assembleia são transmitidas pela TV Alice e pelo nosso canal do YouTube. Mais detalhes da agenda você tem em nosso portal de notícias. Por hoje é isso, eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Luciana. E olha, mesmo durante o recesso, a Assembleia continuou a funcionar. Na última sexta-feira, a nossa equipe esteve em Nova Venecia para acompanhar um dia de campo no projeto realizado pela Casa dos Municípios. A reportagem é de Eduardo Dias. Os produtores rurais receberam as orientações no meio da plantação. Essa aí, por exemplo, foi uma demonstração de como fazer a poda correta no pé de cacau. Eles acompanharam atentamente os ensinamentos dos técnicos do Incapé. No dia de campo, a gente trabalha principalmente todas as características da cultura. Hoje nós especificamente estamos falando de cacau. Então, desde o preparo da muda, da cova, ou do beço, que a gente fala, até o plantio e todo o layout até você colher o seu fruto com a pós-colheita. Então, todo o layout, desde uma doença, desde uma praga, desde o convívio com as pragas e doenças, enfim, a questão da agricultura orgânica, matéria orgânica, todo um layout para o agricultor ter viabilidade, mas também ter técnica. Essas instruções aconteceram em uma fazenda na zona rural de Nova Venécia, região noroeste do estado. O dia de campo faz parte da segunda fase do projeto Arranjos Produtivos, promovido pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa, em parceria com o governo do estado e apoio das prefeituras. Aqui nós estamos trabalhando o cacau, mas o arranjo, ele abrange as diversas culturas. Nós temos o cacau, a cerola, o maracujá, aí depende da região, do solo, da necessidade da comunidade, porque antes de implementar o arranjo, a gente ouve a comunidade, a gente faz um diagnóstico, vê o que eles já têm inserido na propriedade para partir daí construir com eles. Nós não levamos e implementamos de cima para baixo, a gente constrói com eles. O dia de campo em Nova Venécia também contou com a presença de agricultores de Vila Pavão, Vila Valério, Jaguaré, Boa Esperança e São Domingos do Norte. O produtor, Primo Dalmásio, foi o anfitrião do evento. A propriedade dele tem mais de 2 mil pés de cacau, dos quais 700 já estão em fase de produção. Hoje a gente vê o mercado aí muito absorvendo muitos valores, né, muito bom. E o meu pensamento hoje é agregar, é colocar alguma coisa no intuito de uma agroindústria para poder processar as amêndoas e fazer um chocolate orgânico aqui dentro desse contexto. Um dos incentivos do projeto Arranjos Produtivos é para que os produtores diversifiquem a produção. E é exatamente isso que o seu Dalmásio faz aqui na propriedade dele. Aqui desse lado, por exemplo, nós temos um consórcio de café com cacau. Do outro lado, nós temos plantação de quiabo, banana, coco e outras culturas. O projeto tem o objetivo de fortalecer arranjos produtivos já existentes e criar novas opções para os pequenos produtores, impulsionando a agricultura familiar. Fazem parte do programa ainda o atendimento com o INCAPER, SEBRAE e ADERES, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo. Nós estamos discutindo as múltiplas possibilidades na diversificação da agricultura. Por exemplo, a cultura do café é o que se destaca no Espírito Santo. Além da cultura do café, qual outro tipo de cultura nós podemos colocar na pequena propriedade desse pequeno produtor? Ele vai apresentar uma vontade dele e os técnicos vão discutir com ele se essa vontade dele vai servir como vocação. E aí visita, faz uma visitação à propriedade dele, mostra como é que está o solo, se o solo tem que ser enriquecido, se o clima é favorável para a demanda que ele nos apresentou e oferecemos para ele. Se de fato for aquilo, vamos dar seguimento. Se não for, oferecemos para ele outras culturas a serem implementadas junto com a cultura que ele já pratica, por exemplo, a cultura do café. Muito bacana esse projeto. Essa segunda etapa, com orientações práticas, também aconteceu em Vargem Alta, sobre o manejo da uva. O próximo encontro será sobre a cultura do maracujá, em São Domingos do Norte. O primeiro panorama do ano fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Fique em paz e continue acompanhando a nossa programação. TV Ales, mais perto de você. Ales, mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto